E aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez, Alex 2, um jogo de RPG em mundo aberto, ok? Galera, eu joguei muito primeiro, eu achei o primeiro bem legal, bem desafiador, eu lembro que ele parecia um Dark Souls, saca? Agora estamos aqui com dois, não sei se é bom, a gente vai conferir aqui juntos, deixem um gostei, compartilhem e bora para o início. A guerra entre os Free People e os Alves está terminando, o Hybrid perdeu o seu armário e desistiu de funcionar, os Alves se tornaram entendendo e paz, o Elix foi lançado e uma vez mais se expandiu ao todo o Hemisfério, debaixo do Alves Ice Palace. Mas os humanos são rápidos de esquecer, muitas das maiores setelências acreditam a vitória como o seu próprio, e pagam pouco de interesse para as coisas de outros. A guerra entre os Alves, um dos anos atrás, o seu nome e meus comportamentos, os meus comportamentos e os meus comportamentos, fadedam em mistérios de mentira e legendas. Muitos anos depois da guerra com os Alves, a humanidade é desculpada por conflitos conflitos e disputas territoriales. Mesmo que ainda há a persistente desigualdade sobre o estranho celestial fenômeno que foi chamada por a Hybrid antes de derrubar, eu sei que um inimigo não vai chegar logo. Assim, as vidas de todos os Alves serão desculpadas ao seu próprio corpo. Todas as minhas esforças para preparar a humanidade para este impendente dano, ou para não, as pessoas esqueçam. Uma vaga, desconhecida, que se esclarece no céu, que se tornou nada mais uma pequena, uma nução diária para a maioria. A animação está legal, né? Ó! É uma caça? É uma caça. Na casa dele Qual que é a probabilidade Caramba, ele é bom, hein? Olha Caramba Matou os três Lol Bem, tá aí, começamos Nova missão, nada a perder Parece que está bem otimizado Olha lá, que legal E galera, infelizmente Infelizmente o jogo não está Em português, mano O primeiro não veio Foi um grande erro da empresa E agora o segundo também Como que pode, né? Tipo, não faz nem sentido Eu vi que o primeiro fez bastante sucesso aqui Cara Não consigo entender esses caras Tá As três, sim Consigo pegar esse machado aí? Como que é? Strange Constituição Aumenta a energia E desbloqueia E desbloqueia itens e habilidades Olha só É... Deixa eu ver Dano a longa distância E também itens e habilidade Poder mágico, né? Chance crítica Strange dano corpo a corpo Habilidades Combate Survival Criação Personalidade Berserker Berserker Pyro Albi Morcom Fora da lei Ah, o mesmo esquema do outro, né? Clérigo Jetpack Tá Inventário Ué! Nossa, o inventário É na lateral? Sério mesmo, jogo? Né, galera? Como assim, cara? Poções, comida e outros Nossa, o inventário ficou muito ruim Sério, hein, mano? A gente que é acostumado com jogo de RPG Ó, o mapa Tem a mesma arte do primeiro E parece um pouco igual Será? Vem Glossário Personagens e bestiário Ok Ok, galera Vamos começar então aqui A exploração Eu vou tentar pular A maior parte da história, ok? Porque como o jogo está em inglês E meu inglês é uma merda Então não adianta muita coisa, né? Certo? Pega aqui plantinha, ó Aê Pera aí Tem algum botão que a gente pega tudo de uma vez? Ou é um por um? Não, um por um Ok Como que eu ataco? Ah, aperto um Certo Tá Ó, o inimigo ali Control Tem que apertar o Enter, cara Sério Aê, matei Opa Que barulho é esse? É É, o jogo está bonito Isso a gente não pode negar Certo? É mundo aberto esse jogo aqui Né? Você não fica preso Você pode sair explorando tudo Né? Interagindo Pegando missão Isso é bem legal nesse jogo Posso vir aqui? Eu curto muito explorar Então Só pra gente ver Aí, ó E pelo que a gente viu aqui no mapa Parece ser bem Bem grande, hein? Olha só Nossa, mas bem grande mesmo Olha Caramba, é enorme É enorme Eu curto muito esse sistema de mundo aberto É, em que você não sabe qual área Você pode ir ou não Saca? Tipo, a gente pode chegar em alguma área Que tem algum inimigo que não seja Pro nosso nível Né? Isso é bem legal E morrer de graça Né? Eu acho interessante Esse sistema Interessante Tá? Comida Não, é osso Na verdade é osso Ó, aqui tem alguma coisa Poção de cura Aqui é o quê? Tá Sucata, né? Mana? Hum, tem dois caminhos agora, hein? Dois caminhos Pera aí Aqui tem alguma coisa Abandonada Cuidado Mano, estou impressionado com a otimização, galera Sério Ele não gruda? Ele não gruda? Pera aí Ah, gruda sim Ah, legal Alho Pão Ah, eu posso sentar? É Deixa eu ver Ah, lá Bate um print aí Pera aí Assim? Tá aí Da hora Ai Ui, quase que eu caí Quase, mano Tem mais coisa pra cá Ó, tem mais coisa ali Será que eu Ah, eu vou tentar Aê Cigarro Tem coisa pra caramba aqui, ó É uma poção? Tem uma ponte aqui Nossa A água tá bem bonita Caramba Ué, onde que ele viu? Cadê? Ó Pera aí Inventário Munição Poções Isso aqui é bem importante Nesse jogo, galera Bem importante Ai, é só clicar Ai Lookpicking Material e outros Ok Um pipe Pra combate É lá por baixo, né? Por aqui, ó Opa Tem alguma coisa Ué Poxa Caramba Bem louco, hein? Bem louco, hein? A animação, ó Top Top Não pegou ele Mentira Não pegou ele, mentira Puts 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 Aí Alguém chegou e salvou ele O jogo O jogo Praticamente não tem loading Isso é muito bom É, quem é você, o que está acontecendo Onde está as minhas coisas Tá, vamos lá Eu vou deixar passar Porque tem gente no canal Que entende bem de inglês, ok? Então vai pegando aí, galera Quem manja Eu consigo entender Algumas coisas só Transformando? Terraforming, certo? É uma espécie aliena? Hum Hum Uma espécie mais hostil Uma espécie mais perigosa Então não só estão em Caracas É, alguma coisa não está certa Eu me sinto, me sinto fraco Ah, porque a gente foi mordido, né? Ah, a gente está infectado Olha só Doente? Uma doença? Eu ainda não sei como isso funciona Mas, é claramente tudo É parte do plano dos invader At o tempo que eles transformam as coisas Não será muito tempo Antes de todo o Magalhã É sobrevido com suas plantas e animais Oh, ótimo Você foi sorte Você poderia ter sido um pouco pior Se eu fosse você Eu vou ficar do seu caminho E não tenta o fete Todas outras instâncias De acordo com o contato So far Have proved fatal Where's my stuff? If you're talking about the belongings You had in that hut You can forget about them All I could save Is what you have on you How long have I been out? A few days You're still badly hurt I did what I could With your wounds Days? No Dex! Come on, I'll reach you there Dex Be careful Dex Ué Nossa, filhos dele Eu tenho que achá-lo Caraca, velho Nova missão em perigo É, por que você está me ajudando? Os invasores é uma ameaça para todos nós Você sabe quem eu sou? Ele me elogiou ali Falou que eu sou forte Sou capaz e tal Ah, eu, né? Eu chamo ele O Sexto Power Uma facção Uma facção Focada em parar a invasão No norte Sem chance Ok, mais uma missão Legal Legal Ah, vai me dar Boa Tá aí Vai para o Bastião Quando estiver pronto Ok Interessante o comecinho aqui A história, né? Curti Ó, um baú ali Da hora Capítulo 1 O ataque Dá para cortar? Aí, pronto Certo Peraí Aperto o Enter Não sei por que tem que apertar a merda do Enter Caramba É, peraí, cadê? Jetpack Onde? Aqui as missões, ó Infectado O sexto poder Nada a perder Foto do meu filho Legal Glossário Ah, legal, legal Inventário Cadê o Jetpack? Vamos olhar aqui primeiro E ver o que a gente consegue coletar Aqui a gente pode Ué Talvez Pegar tudo Tem muita poção de cura, mano Não é um exagero Não é? Não é exagero? Olha quanta coisa Que legal Certo Jetpack aí, ó Não, não Desce Aê Ó Combustível Eu adoro Explorar Jogo de mundo aberto Mano, é muito da hora Pra que Uma poção bem aqui na ponta Ai Um arco Maravilha É Tem que tomar cuidado, hein Ruínas aqui Cadê o véio? Cadê o véio? Tem um mapa aqui Peraí Não marca muita coisa, mano O véio sumiu Caraca Caraca Ai Isso, buga Maravilha Lute Que bonito, hein Ó Caramba Vai que tem alguma coisa aqui E aí, galera Curtiram? Já conheciam o jogo? Ou não Ah Tá Dois Então Dois Como que é? Certo Esse sistema De jetpack No game É um diferencial Né É bem-vindo Opa 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 Pega ali Pega ali Aê Mano, isso aqui é o que? Um rato morto? É Tá aí Desce por aqui mesmo Aê Nossa, é isso aqui? Caraca Olha o tamanho disso aqui, mano Do meu lado Do meu lado Ai Ai Que da hora É que assim Também não é tão fácil Controlar O jetpack, né, mano? Tem que ir na calma Boa Aê Peraí Aqui Eu subiria Por onde? Aqui Eu subiria Vixe Ali tá Nossa Que cagada, mano Que cagada Ó Não tem nada aqui Tá Deve ter muita coisa escondida Deve ter muita coisa, mano Ah, tem um Ah, olha só Que isso? Mapa? Pedaço do mapa? Peraí Ué Cadê? O que que é ser? Não Volta lá Mapa Deflector Legenda Ok Eu achei Eu achei que essa parte do mapa Abria alguma coisa Mas parece que não, galerinha Parece que não Ou a gente tem que usar Cadê ele? Ó Não tá aqui Não tá aqui Ah lá Ah, item de missão Pronto É, e agora pra descer, né? Eu vou pular Eu vou pular Ah Pronto Bem A gente pode pegar aqui, ó Uma missão Tipo essa aqui Peraí É duas? F Nossa É aqui na frente Aê Eu só senti Que o jogo Ficou um pouquinho Mais fácil Porque o primeiro Nossa Era muito hard, mano Era muito hard Não sei Se isso é bom ou ruim Saca? Teleport Ok Ativou Ativou Conhecido Conhecido Onde está meu filho? Onde está o Dex? Onde está o meu filho? A sua mãe Onde está a caja? Onde está a caja? Com ele? Caja? E ela seguiu A mulher dele? Você sabe que ela nunca resta Até que ela derrubou Eles todos Ok Onde está a caja? Você pode me curar? Da doença Ah Oxi Tá Hum Peraí Vamos dar uma olhada nisso Obrigado Destruição Diminuiu Você sabe de algum curador Que pode olhar A minha mordida? A infecção? A maioria morreu A caja? Mulher dele? Hum É legal que durante a conversa Você pega bastante Informação do jogo Isso é bem legal Tipo não fica enrolando O mundo O coração do mundo O mundo está desgastado O mundo continua A entrega de manna A terra A natureza A brevemente Flourirá Aqui em Caracas É estranho Que os Morcons Dêem para ir tão longe Sim Muito estranho Eles geralmente Deixam seus destrutivos Dentro de seu grotto Algo Devemos que eles Talvez Especialmente 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 O Chels Bandido Da hora E aí cara Pô fala comigo Tá segura Para falar A gente pode Pegar as coisas Aqui Eu lembro Que isso aqui Tinha no outro Galera No primeiro Essas coisas Aqui Parecida com Colmeia Tinha no primeiro Eu lembro Deixa eu ver Dá em nada Né Peraí Nossa mano Tem que tomar cuidado Aê Interessante Peguei bastante Loot Olha Tem muita coisa Caraca Tem uma casa Aqui Tem alguém Aqui Smith Ah que pena Ele tem uma Forja Ok Você pode me ensinar Alguma coisa Ele vende Cadê O meu é melhor Munição Olha quanta coisa Armadura Eu posso comprar Minha grana Aqui né Compra Isso aqui Peraí 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 Ué Ué galera Como que eu compro Vender Pode vender Ó Vendi Vende Vende essa aqui Peraí Peraí Pode vender É verdade Que eu tenho Caramba Eu tinha Três Caraca Véi Tá É Aceitar a troca Ok Só que eu quero Comprar Peraí Aceitar Nossa que complicado Mano Perdão galera Perdão aí demorar Mano Que merda Viu Só o peitoral Que ele não tinha Aqui a forja Peraí Eu preciso de um item Pra Ué Ah Já sei Ó Como que eu Equipo Mesmo Eu Preciso Do Nossa Eu não sabia Vou ter que Comprar De volta Aqui ó Ele pode Ensinar A gente E a gente Vai gastar Apenas Esse LP Não LP e Dinheiro Tá Ok Legal hein Pega tudo Pega tudo Vamos Continuar Explorando Olha que bonito Tem um inimigo Ali ó Boa Boa Essa aqui era mais forte Cola aqui mano Stamina Eles deram Uma boa Equilibrada Na dificuldade Caraca Corujinha Corujinha Tem muito local Para explorar Ah Peraí Eu tô curioso Rapidão 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 Gente Rapidão Vai 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 Ó Ó Pessoal Eu vou falar Para vocês Se você tiver Um inglês Básico Dá para jogar Viu Dá para jogar Agora se você não entende Nada mano Eita É melhor Eita Esse aqui é mais forte Cara O legal Que o inimigo Também tem Estamina Né Olha lá Olha dele Toma Legal Fatality Aê Vamos ali Tem alguma coisa Aqui embaixo Ó É lixo Né Tem um ratinho Ali Eu consigo matar Consigo matar O rato Mano Destruição Aumentada Como assim Destruição Galera Ué Habilidade É isso aqui Parece que sim Bem Seria tipo a bondade Né Será que é a mulher dele Ou só foi um caso Hum Oh Oh Well How can I complain When faced with such a valid reason All right I get it You're angry But I've spent a few days Out cold In some ruins Is that so And how did that happen Talvez você não tenha percebido, mas nós temos um novo inimigo Sim, eu percebi, como se eu não tinha suficiente problemas Como você pode ver, minhas mãos estão praticamente cheias O mago? Hum, alguma coisa está errada, preciso da sua ajuda Peraí, sobre o filho Você vai levar nosso filho em uma das suas expedições? Ele está melhor estar com nós agora Há muitas ataques no portão, ele não está mais seguro Oh, sim, muito mais seguro aqui Eu não preciso de uma leitura de você Senhor, eu gosto de desaparecer em minha casa quando as coisas ficam difíceis Na verdade, a casa está desaparecendo Buried under uma das fortes florestas Eu estou feliz de ouvir Eu nunca entendi por que você escolhe em casa em vez de viver com nós Hum... Eu tenho minhas razões Você sabe o que elas eram Não me engano, eu me engano Você se sentiu amados Porque os líderes de facção não ouviram Não ouviram suas notícias De suas notícias de potencial E ao invés de aceitar essa falta e continuar Você se sentiu em uma bola e gastou anos de sua vida Você era um grande homem Eu não me engano, Jax Você pensou em tudo que você fez Você lutou com suas próprias pessoas Você lutou o palácio de ice Você lutou o palácio de gás Você lutou o híbrido Lembrança, né? Legal Não todos lembram isso dessa forma Eu estava lá, e isso é exatamente o que aconteceu Não importa o que as pessoas lembram, ou escolhem de lembram Bem, esses problemas de potencial, como você chama, estão na frente de nós agora Nós ambos vimos isso acontecer, e agora é para nós para lutar por todos os salvagens Eu sei, como sempre foi As pessoas são muito preocupadas com suas próprias vidas para preocupar sobre o futuro da humanidade Mas isso não significa que você deveria ignorar sua própria vida Se você só tinha sido um real pai para Dex, isso não teria acontecido Você acha que eu deveria deixar ele na batalha da World Heart, então? Não, claro que não Onde está ele agora? Ele está perto Ele está perto Tá, beleza É claro que se a gente quiser conversar mais com ela, vai prolongar mais E talvez a gente até consiga pegar mais missão Mas, vou deixar até essa parte aqui, tá galerinha Olha como está bonito o jogo Mano Bem galera, eu acho que até aqui está bom Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Se já conhecia a franquia ou não Se curtem, se curtiram esse jogo aqui É importante para mim Vou finalizando, deixa um gostei E até o próximo vídeo, próximo jogo Valeu Viu... Viuco Vuco Viuco Viuco Vou Viuco Viuco Legenda Adriana Zanotto